Depois de nove meses planejando, faltando uma semana... Não, sabe o que é? Puxa, na gazaque longe, hein? Caramba! A preocupação de valer a pena ficar no seu hotel, é isso? Você escutou? Escutei, a preocupação de se vale a pena ir pra lá pra ficar no hotel. É isso. Tá. Então, vamos lá. Eu acho que o valer a pena é muito pessoal, assim, no sentido de... Marina, você iria para ficar no Rena uma noite? Eu iria. Porque é algo muito fora do padrão. Então, seria uma experiência que eu faço... Assim como, às vezes, eu vou pro meio lá de Nara pra ficar uma noite no templo e voltar. Sabe, eu perco quase metade do dia indo, quase metade do dia seguinte voltando, Mas eu acho que é uma experiência que vale a pena, né? Então, é muito mais assim... É... Pra as meninas, tipo, como seria ficar numa hospedagem com robôs? É algo que elas realmente têm vontade de saber como é? Ou seria só... Sei lá... Ah, se der, deu. Se não der, não deu. Acho que... Elas querem. Querem. Ah, então eu acho que vale a pena. Pronto, está resolvido. Não, a preocupação é que a gente lê, ah, mandaram 50% do robô embora e não sei o que, aí chega lá e não tem robô. Ou sei lá. Não, tem. Assim, o que que acontece? Tinha robô que era assim, o robô, sei lá, robô que leva a mala. Aí o robô demorava 20 minutos pra te levar pro quarto porque ele anda devagar. Aí o robô que te acorda, aí ele não te acordava, sabe? Tipo assim, não é que agora você vai ver um monte de gente. Eles demitiram os robôs que estavam velhos. Assim, robô que não estava funcionando direito. Aí falou assim, beleza, pra esse tipo de função não dá pra ser robô, vamos botar uma pessoa. Mas o conceito do hotel continua sendo o mesmo. É um hotel robô, mas ao invés de deixar 100% da frota, né, da equipe sendo robô, na verdade, acho que não era 100%, era 98%, era uma coisa assim, era muito, quase 100%. Eles viram que não fazia sentido pra algumas tarefas que o robô não dava um bom resultado pra isso e aí trocaram por pessoas. Mas não quer dizer que vai ser uma hospedagem comum, né? Tá. Tá, então é isso aí. Vamos pra lá. Tchau. 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 Obrigado.